Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Após armar para Vivi, Fabiana será agredida, chamada de vagabunda e expulsa por caminho. Se você acha que Fabiana merece mesmo ser esculachada, deixe um gostei nesse vídeo. Fazendo isso, o YouTube lhe notificará sempre que houver um conteúdo novo. E não se esqueça também de ativar o sininho de notificações. Tudo acontecerá após Vivi ser desmascarada no altar e ter sua vida íntima exposta para todos os presentes na igreja. Isso porque a irmã Falciane deu as informações para o noivo traído. Após a confusão, Fabiana correrá para a casa do ex-cunhado a fim de dar o bote. Ela fingirá estar surpresa e dirá que não esperava dele essa reação. Camilo revelará para Fabiana que nunca gostou do sucesso da namorada. E que a relação deles piorou depois que Vivi começou a fazer sucesso. É nesse momento que a falsa santa vai partir para cima do cunhado e o beijará. Ela vai se declarar dizendo que sempre foi apaixonada por ele. Mas a reação de Camilo não será das melhores. O investigador sentirá nojo da ex-noviça. Ele dará um forte empurrão a jogando-o para longe, enquanto gritará dizendo que ela é uma vagabunda e que foi se oferecer para ele interessada em dinheiro. Parece que a Fabiana se deu mal, hein, pessoal? Mas eu acho que ela não vai desistir dele tão fácil. Na opinião de vocês, quem é o mais mau caráter da novela? Josiane, Regis ou Fabiana? Quer saber mais o que vem por aí em sua novela? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.